Boa tarde, chegando mais uma tarde deliciosa com vocês aqui, meio dia e meio, esse encontro marcado e hoje, Alessandra Palanti. Tudo bem, Alê? Tudo. Que delícia ter você aqui, menina. Fiquei super feliz, ainda mais porque hoje tem uma peça incrível que a Alê nunca fez, né Alê? Isso, eu nunca fiz. Teste assim, ó. Peraí, vou fazer uma coisa diferente. Algo diferente que eu não trabalhei na TV em lugar nenhum até o momento, tá? E pra começar o ano, com volta às aulas, com novidades, vamos estrear. Olha, não fala que material que é. Eu vou pedir, grande paduzinho, vai mostrar pra gente esse lindo caderno customizado, que tal personalizar? Olha só, eu, gente, sou apaixonada por unicórnio, também tenho, conheço vários amigos que são e amigas e tenho certeza que você também é apaixonada. Olha só esse caderno, tá? Até a Alê falou, Tati, é aquele caderno mais baratinho que tem. Olha que incrível, você vai descobrir o material que é, porque a Alessandra Palanti nunca fez em lugar nenhum. E essa sacolinha também linda, que é pra acompanhar, observação, essa sacola inteira não foi utilizada nenhum tipo de costura, tá, gente? E nenhum tipo de cola também. Olha, tchan, 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 tchan. Adivinha com o que que a Alessandra Palanti fez? Essa linda sacola, inclusive o fechamento, né, Alê? Isso, é tudinho. Olha, o nosso acessamento maravilhoso aqui. E essa sacola, tem que falar que Bruna Palanti é a filha maravilhosa, uma das filhas, claro, da Alessandra. E é dela, essa sacolinha, inclusive. Ela usou o ano inteiro passado, ela veio ontem. E ela ainda falou, mãe, me devolve. Me devolve a minha sacola. Olha aí, que delícia, pra colocar e pra acompanhar, uma ótima opção, né, Alê? Olha. Isso, você já faz todo o kit. Embora, essa bolsinha, na escola, as crianças pequenas têm que levar pasta de dente, escova de dente, material de dinheiro. É verdade, sim. E o saquinho, essas coisas, é ruim, porque ele vai desintegrando durante o ano. Com certeza. E essa bolsinha aguentou o ano passado inteirinho. Foi? Não, umas lavagens, claro, durante o ano, mas aguentou o ano todinho. Tudo. E você sabe que é legal? Até porque, assim, é bacana que essa sacolinha que tá aqui, você pode também, vai viajar. Eu vi isso, né? A gente vai viajar. Vou pegar aqui pra mostrar aqui, ó. Por favor, ó. Vou pegar pra mostrar. É. Que é a mesma técnica. Achei incrível, gente. E é super cara, que quem é o pessoal de academia gosta, curte, sabe que o precinho é salgado. É aquela bolsinha. Também é a mesma técnica, feita com o pirógrafo. Olha, sem costura. Não vai máquina de costura. Ó, tá vendo esse brilhozinho? É exatamente a junção do pirógrafo. E aquela bolsinha, ó, que chique. Você pode fazer o material inteiro do seu filho. Olha, é aquela gente que você carrega aqui, olha aí, vai pra academia, tá? Olha aí, ó, que delícia, ó. Isso, coloca nas costas. Vai, pronto. E você sabe que é cara, né? Se você for contra a gente, tá? É tão fácil a gente fazer. Olha aí, vou deixar ela aqui, que a gente vai... Vou colocar ela aqui, ó, que a gente vai mostrar depois com maiores detalhes pra vocês. Dá só um beijo pro pessoal que tá aqui. Sempre esse time maravilhoso, olha aí, ó. Gabi, Gabriele Liber, vai time, hashtag vai time, isso aí. Olha que delícia. Simone é de Viçosa, lá de Alagoas. Jamile, Roseli, Wagner Lousa, tá sempre aqui. Que lindo, querido, olha aí, ó. Mari Silva, também de Gravatar. O Elvi, a Catarina, boa tarde, lá de Açores. Cleusa, Janaína, boa tarde. Toninho, adorou o peiteado, olha aí, ó. Grande Cida. Cida. Cidoca, olha aí, a Cida, olha. Fez uma gladiadora aqui, ó. Olha, ó, que delícia. A Rose, que top, Letícia. Pé na estrada e olho na vitrine. Gente, o pessoal viajando e aqui com a gente. Que delícia. Por favor, Alê, a gente vai falar o que é? Vamos falar. Esse caderno super diferente, ele é encapado com EVA. Olha isso. Aqui, ó. Não, eu fiquei passada, gente. Baratinho, diferente. Todo mundo tem, encontra. Encontra fácil e não tem nenhum tipo de tinta, não tem nada. É só o pirógrafo e o EVA. Olha, olha incrível esse detalhe e ele fica alto relevo, tá? Até se você passar o dedo aqui, todo mundo vai querer passar o dedo. Todo mundo vai querer ver como que é feito, como que é esse caderno. Ele é alto relevo, ele é 3D. Então, você tem aí uma superfície nele trabalhada. Muito desadoria. Isso mesmo, vamos lá. Então, compro o caderno. Aqueles mais simplesinhos que tem, sabe? Que é... Com broxura, sem desenho, sem nada. Mais simplesinho. Aí, eu utilizei a caneta pra fazer a marcação, tá? Então, você vai marcar o tamanho do caderno aqui. Até só, enquanto a lei tá marcando, o pessoal tá chegando. É legal falar do pirógrafo, porque você encontra esse kit na vitrine do artesanato. Então, se você gostou, o aparelho, que é o pirógrafo, esse que é a Alessandra Palantes, tá aqui conosco, inclusive a placa de aço que a lei está fazendo, porque você necessita de um material resistente pra fazer o corte. Tem também as réguas de aço, que você encontra aí, ondas, zigue-zague, vem régua de alumínio, vem ainda acessórios, inclusive também a chavinha pra você fazer o troque, a troca e o ajuste dessas ponteiras. E o DVD, ensinando o passo a passo de como cortar tecido, como fazer o pirógrafo também na madeira, gravação no MDF, madeira e outros, inclusive outras superfícies. Você tem o EVA, feltro, você tem também, eu já vi a, inclusive a Alê fazer no PET, que é no plástico. Na garrafa PET, na garrafa placa, não é? Trabalhar bastante, fazer muita coisa. Então, encontra na vitrine do artesanato. Isso mesmo. Sensacional. Então, fiz aqui o desenho. Como eu não quero que ele fique com as bordinhas queimadinhas, eu vou cortar com a tesoura. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica cortado com o pirógrafo também. Ah, ótimo, Alê. Você tem as duas opções de estar trabalhando. Então, aqui eu corto com a tesoura, mas também poderia cortar com o pirógrafo. O que vai definir aqui é o tipo de acabamento que eu quero. Certo. Uma coisa interessante que eu penei um pouco naquele, você deixa ele um pouquinho maior nas laterais. Ah, entendi. Um pouquinho maior do que a capa do caderno. Do que a capa do caderno. Senão, você vai ficar doido na hora de colar. Foi o que aconteceu comigo, sabe? Adoro, olha. Professor e artesã que faz. E com a experiência você tem a dica e o pulo do gato. Que você vai sofrer se você for cortar certinho, tá? Eu corto um pouquinho maior. Cortei. Vamos supor que eu fosse efetuar esse mesmo corte com o pirógrafo. Vou mostrar pra vocês. Porque dá essas dúvidas de vez em quando, né? Então, aí eu vou pegar uma reguinha. Coloco a reguinha de metal aqui. Certo. Ligo o meu pirógrafo, temperatura 4. Tá? Deu uns 5 segundinhos pra ele esquentar. E aí eu vou efetuar o corte, ó. Vindo, ó. Ele corta também o EVA. Então, eu posso fazer trabalhos de EVA. Só que ele vai ficar um pouco diferente do que a gente tá acostumado com a tesoura. Sim. Isso é legal mostrar também. Às vezes você tem aquela dúvida. Será que fica legal? Não fica? Como é que vai ficar? Vai ficar do jeito que eu quero? E o bacana é essa dica que você tá dando. Porque às vezes a pessoa assimila o pirógrafo só com madeira ou MDR. Tá vendo. E você faz o corte. Ele fica um pouco mais escuro, ó. Se eu comparar com o da tesoura, tá vendo? Ele tá um pouquinho mais escurecido. Certo, é verdade. Tá? Então, dependendo do que você quer fazer, você pode utilizar ou não. Uma vantagem do pirógrafo no EVA é o seguinte. Você pode cortar detalhes. Vamos supor, eu quero cortar uma folhinha, ó. Que eu não vou usar nela. Mas eu vou fazer aqui uma folhinha, ó. Um vazado. Eu consigo fazer esse vazado. Olha, vamos fazer de novo? Um pirógrafo só pra mostrar. Vamos fazer de novo. Não vou usar hoje o vazado, tá? Certo. Mas eu tô mostrando. O pessoal de casa, às vezes, tem uma ideia, mas não sabe como que você vai pegar e desenvolver aquilo, ó. Olha, não tem truque, segredo nenhum. Segredo nenhum. Você faz o desenho, aí vem e vaza. É legal você mostrar isso, Alei, porque a maior dificuldade é pra recortar detalhes pequenos. Isso. Com a tesoura, você sabe o trabalho que é? Olha só que legal. Vou fazer um triangulozinho. Olha. Pequenininho. Pequenininho, ó. Perfeito. Então, você consegue fazer aquela parte vazada, que você vai ficar louca com a tesoura. É, exatamente. Estilete nem pensar. E estilete nem pensar. Não vai ficar perfeito. Não, não fica. Então, vou tirar aqui. Nós efetuamos o recorte. Aí, tem que colar. Olha, o pessoal do YouTube também, um beijo gigante à Denise e Matheus. Beijo gigante. Adoro essa ideia da sacolinha. Da sacolinha. Pra levar pra viagem também. Adoraram. A gente volta pro dia e faz essa diferente, né? Olha aí, ela falou. Usar o pirógrafo para marcar o material escolar também pode? Pode. Eu vou fazer também, pessoal. Vai ver aqui. Várias dicas. Tá aqui, vou usar a cola. Essa aqui é aquela cola de artesanato. Coberto. Emposta aqui assim. A Vera Brugim já... Cananda, é você que está respondendo. É Diego. O Diego Meires está conosco. Manda um beijo pro Diego, Vera. Tá aqui com a gente hoje. Olha que delícia. Então, aqui a gente pega e passa a cola sem dó. Inclusive, pode usar a cola da Vera, que é muito boa também. É, Verinha, um beijo. Vera Brugim vai estar conosco mais vezes aqui em 2019. Então, aqui a gente faz a colagem. O ideal é que você espere um pouquinho pra... Entendi. A cola fazer a... Grudar direitinho, só que a gente sabe que... A gente não tem tempo pra você deixar ela secando. Então, a gente vai continuar aqui o trabalho. Tá aqui. Então, ela vai ficar meio que deslizando um pouquinho, porque ela ainda está meio molhada. Mas já dá pra gente ir brincando. Então, aqui tá o caderninho. Já está colado, encapado, bonitinho. Alê, sabe o que eu adorei? Você não fez... É que eu pra fazer encadernação, meu Deus. A parte mais, acho que chata, né? É quando você vai fazer aquelas dobraduras por dentro. Aqui não tem. Olha aí, não tem, gente. Adorei. Olha aí, tá pronto. Pronto, gente. Olha aí, tá prontinho, ó. Prontinho. Tá pronto. Acabou. Que ideia. Não tem dobradura. Não tem dobradura. E se você quiser fazer uma capa de caderno, em vez de fazer o caderno colado, é só você fazer ela um pouquinho maior e aqui você fazer uma tira. Tá, perfeito. Aí você encaixa o caderno e ele vira uma capa. Ótimo, ótima ideia. Então, você pegaria aqui, vamos supor, uma faixinha. Não tão fina, mas mais grossinha. Fecha aqui assim. Olha que ideia legal, gente. E aí ela vira uma capa de caderno. Uma capa de caderno, perfeito. Ficaria aqui uma capinha de caderno, só que ela tem que ser maior. Claro. Certo. Pra que o caderno encaixe inteiro dentro. Perfeito. Mas adorei essa ideia, porque ficou muito prático, né? Muito rápido. Olha aí, personalizar os caderninhos, né? Os cadernos. É, você pode fazer aquele caderno de receita, porque o LVA ele é super lavado, então tá bem legal. Aqui eu vou utilizar aquela caneta fantasminha, tá? Vou fazer o desenho direto, mas você pode passar esse desenho pro LVA da maneira que você quiser, tá? Esse cavalo já fiz, esse unicórnio já fiz ele um bilhão de vezes, então ele já tá impregnado no meu cérebro. Meu Deus, eu falei assim, eu nem vou falar, porque eu tenho até medo. Vai que ela erra? Mas, olha, fazer a mão livre assim, gente. Ó, tá aqui. Olha, o Duda Vicentinho lá do YouTube já falou, vai ser meu material escolar para esse ano. Que delícia, gente. Tá super legal. Aí você personaliza ele todinho do seu jeitinho. Perfeito. Então, olha, pessoal, obrigada por aí estar conosco falando se o áudio tá perfeito. Já deram parabéns pra equipe, nota 10. Olha aí, ó. Show de bola. Redondinho pra você. Grande Leandrinho está aqui conosco, Padu, Diego Meira. Então, aqui, ó. Ficou prontinho. Essa caneta é aquela caneta fantasminha, que apaga com o calor. Então, não tem que me preocupar. Ótimo. Pra que não fique molde. Pra que não fique... É, ó. Que ela marque ela, porque ela não vai marcar. Eu vou utilizar aqui a temperatura 2, tá? Porque o EVA, ele é bem sensível, ó. Então, eu vou desenhando. Você tá vendo que a caneta vai apagando, ó? Ali, eu vou te perguntar uma dúvida. Pode falar. É a ponteira, você tem um lado certo pra utilizar ela ou aquele lado que te trouxer mais conforto? O lado que você é mais conforto. Mas, normalmente, você passa com ela de lado. Tá. Tá? Vou depois fazer um pedacinho aqui fora pra mostrar pra vocês. Que a posição que você coloca a caneta modifica o seu traçado, tá? Certo. Olha só que gostoso. A vantagem é só que aqui já vai tá pronta. Você não precisa nem esperar secar. Então, às vezes, não só pra fazer esse caderno, que ele é bem diferente, mas você precisa fazer alguma textura no EVA. Aqui, o pirógrafo é a ferramenta que você precisa, ó. Ele sempre vai ficar um tom mais escuro do que a cor que você tá utilizando. Então, se você utilizar o azul claro, ele vai ficar azul claro, vai ficar um azul mais escuro. Se você colocar o verde, ele vai ficar um verde um pouquinho mais escuro, que é o que a gente tá vendo aqui nesse rosado, tá vendo? E, interessante, não sei se você tá de casa, tá acompanhando aí, essa imagem maravilhosa. Você não sabe decifrar o que que é. Se é canetinha, você percebe que tem um relevo. E ele fica um trabalho, assim, incrível. Incrível com o pirógrafo. Olha, achei lindo. Inclusive, o trabalho de textura que a gente tem com os eletrônicos, sabe, que tá divulgando agora, né? Porque na madeira, você pode utilizar essas mesmas técnicas aqui no EVA, tá? Pra você texturizar ele, você deixar ele com cara de madeira, você pegar... Dá sombra também, né? Dá sombra, tudo isso aqui. Você texturiza. Olha que legal. Ficou sobrando aqui, eu chego, ó. Ficou sobrando aqui, ó. Ai, que legal. Não acredito que você fez. Calma, faz de novo. É a fantaminha. Ah, só com calor. Só com calor, ó. Então, eu... Ah, entendi. Você apagou. Eu tava desenhando, eu apaguei o que sobrou. Ó, aqui, ó. Apaguei. Olha. Eu falei, gente, que mágica. Mágica. Então, vamos aqui no coraçãozinho, ó. Depois eu vou deixar você brincar um pouquinho. Ai, que delícia. Ai, gente. Te adoro, pirógrafo. É muito gostoso. Desestressa. Com certeza. E eu sei que... Você sabe, Ale, que tem já... O pessoal da nossa equipe, Niu Delfino, um beijo pra você. Ele comprou o pirógrafo e já está utilizando. Vai casar. Mandar um beijo gigante também. Olha aí. Ele vai casar e já está usando pra fazer as lembranças de casamento. Não é muita coisa. Não é um beijo... Agora, aqui, ficou o traçado do unicórnio. Vamos fechar nessa parte que dá esse sombreamento, essa diferença. Então, você vai pegar e vai fazer os tracinhos só, ó. Vou só pegar e traçar seguindo como se fosse os... Os fios do cabelo, da crina, tá vendo, ó. E nesse movimento, você não chega perto do EVA. Não, chego. Chega, é leve. Eu tô riscando. É bem leve. É a mesma temperatura, ó. Você vai só riscar. Como eu tô fazendo muito mais rápido... Ah, entendi. Então, ele acaba... É... Riscando só, não fazendo aquela gravação tão profunda, tá vendo, ó. Certo. Olha que legal. Então, aqui eu venho e vou riscando. E isso faz toda a diferença. Isso faz a texturização. Olha, Rosimeire, o pessoal que tá aqui, delícia. Lúcia, obrigada. Vai fazer pra netinha. Que delícia. Posta, por favor, gente. Se fizer aí, posta a hashtag vitrine do artesanato. Cláudia também adorou, vivendo e aprendendo. A Rosimeire fez uma dúvida bacana, uma pergunta. Ela tem um pirógrafo. Não é igual a esse. Ela queria saber se dá pra fazer. Ó, eu sei que todos da Palantra você consegue, tá? Ótimo, porque também tem pra cortar tecido. Isso. Tem o pirógrafo pra madeira. É, esse é o mesmo de madeira. É o mesmo, então é o mesmo. É o mesmo de madeira. Se for da Palantra, ele vai funcionar. Você vai trabalhar com a temperatura mais baixa, ó. Então, aqui. Ai, que linho. Eu venho e faço o assombreamento aqui no chique, na orelhinho, ó. Vou diminuir a temperatura pra um, pra fazer a sombra aqui do pescocinho, ó. E agora, um detalhe bem legal que é, ó, tá vendo? Tá tão fraquinho que não chega nem a desenhar, a cortar muito, ó. Prontinho. Olha que lindo, Alê! Não creio, olha. Agora, olha isso aqui que você vai fazer, que você vai adorar. Ah! É só fazer pontinho, ó, redondinho, ó. Você vai fazer ele pontilhando. Vou fazer bolinhas, tá vendo, aqui, ó. Se você quiser, faça uma olhada. Ah, eu quero! Gente, aí lá, vou eu, né, gente? Vai lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Alessinha, olha, que desde. Pontinho, pontinho. Pontinho. Ó, que facinho. Vou fazer uma brincadeira aqui. Olha que legal. Ai, é muito gostoso, gente. E esse não precisa nem do ventiladorzinho, né, Alê? Não, porque como o que sai é tão pouco, pode ver que faz e não sai fumaça. É verdade, é verdade. Agora, se quiser fazer no lugar arejado, também pode ser, fazer no quintal, tudo. Pode fazer. Ai, que delícia. Eu inventando moda aqui, né? Pode fazer. Mas que gostoso, Alê! Olha isso. Nossa, é uma delícia. E bom que é imediato, né? Acabou de fazer, já tá pronto. Olha que lindo. Pode passar a mão, já pode lavar se precisar, ó. Prontinho. Olha só, e Alê, esse pontilismo é aquele que também dá pra fazer no MDF. Exatamente. Tem trabalhos só feitos com pontilismo. Com você não... Aqui, eu vou até pegar... Ah, a gente... Aqui, esse não é o pontilismo, né? Tem aqui, ó. Esse não, mas atrás tem um... Ah, eu vou mostrar. Tem a onça que eu não terminei de pintar ainda. Ah, eu vou mostrar, gente. Adoro. A gente pega e traz aqui. Tem a onça, ó. É todo pontinho. Então, aqui, o mesmo aparelho que eu fiz no EVA, eu vou fazer aqui uma partezinha da... Sim, aí... Ai, ótimo. Obrigada, Alê. Assim a gente mostra. Então, eu vou fazer aqui. Qual a diferença? Eu usei temperatura 2 ali. Agora aqui, eu vou usar 3. Ó. Sua pontilha. Olha só, que legal. A Suiane falou que ela comprou o pirógrafo e ela vai fazer também as coisas pro casamento dela. Olha que delícia. Ah, já fez e usa até hoje. Que delícia. E agora vai usar mais ainda. Vai, com certeza, gente. Então, aqui, no pontilhismo, que é o que a gente fez aqui, se você quiser, você pode fazer um trabalho mais avançado, aqui é um sombreamento também, um pirógrafo. Aí já são outros tipos de ponta. E, inclusive, tem o DVD do Alan Campos, também ensinando esses trabalhos mais avançados de desenho, né? Ensinando essa técnica. Esse aqui, eu também achei espetacular, gente. Esse daí, aplique meu tecido. Sim. Olha só, grande fadozinho. Esse aqui é um tecido, gente. É, setim. Tá, ó. É setim. Ele tem um brilho. Não acreditei. Além do desenho feito no pirógrafo, na madeira, a Alê também fez o aplique. Olha que delícia. E tem canetinha também? Não, ele não tem caneta. E esse branquinho? É setim. Ai, que demais. É setim sobre setim. Gente, olha. Que lindo. E a gente vai fazer o saquinho. Então, vamos aí compartilhar, gente. Agora eu vou fazer o saquinho. Por favor, enquanto a Alê tá colocando ali... Vamos lá, vamos lá. Olha só. Se você tá chegando, se interessou nesse kit maravilhoso, tem corte pra tecido também. Então, você pode fazer o acabamento, e é o que a gente vai fazer agora, que não usa nem máquina de costura, nem cola. Você é só recortar o tecido com o uso do pirógrafo. Pra isso, vem uma placa de aço, vem ainda as réguas de aço também, tem réguas zigue-zague, a ondas. Acompanha o DVD ensinando pra você, além do uso do pirógrafo. Olha esse material incrível, que é o pirógrafo. Tem várias ponteiras pra você colocar, tirar. Vem também as ferramentas necessárias pra você fazer essa troca, e é um aparelho pra vida inteira. Isso. A Alê tá de geração pra geração. Quantos anos só a Alê fala do pirógrafo Palante? 46 anos de mercado nacional, é bastante tempo, né? É, é bastante tempo. Com certeza, Alê. Então, vamos lá. Então, aqui. Essa bolsinha, ela é um tecido conhecido, que ele é um pesadelo, que é o nosso conhecido Oxford. O Oxford, ele é terrível, porque ele desfia, tá? Ele desfia, que é uma beleza. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer a bainha. Só que com o pirógrafo, você não vai mais fazer bainha. Adeus, bainha. Nossa, que... Ai, que notícia maravilhosa essa. Adeus, bainha. Então, nunca mais vai precisar de bainha. Então, você pode fazer, não apenas essa bolsinha pra o seu filho, como também a toalha de mesa, o cobre-mancha, na sua casa, sabe? Dá pra trabalhar com bastante coisa. Sensacional. Então, vamos lá. Como eu gosto de coisa rápida, eu coloco temperatura 4. E aí, com a reguinha de metal, eu passo aqui. E... Pronto, ó. Ele já efetua o corte e a selagem. Você vai cortar as duas pontas de cima. Aqui. Olha, Diana Queiroga, um beijo, mandou um beijo. Ela falou que eu tô parecendo a filha dela do meio. Maria, ela adora a trança, eu amo. Um beijo gigante, Diana. Prontinho, ó. Já não desfia mais. Gente, eu não acredito. Ele já ficou com o acabamento perfeito. E, pessoal, esse é o branco, ó. Não fica amarelo. Ah, vou mostrar. Ele fica branquinho, sabe? Branquinho, branquinho. Não fica amarelado. Fica nada. Branquinho. Você vai fazer nas duas pontas. Agora eu vou pra parte superior. Aham. Que essa parte são as partes externas que não vão pro corte. Certo. Então, vem pra cá. E passo novamente. Então, você já fez o caderno do seu filho. Agora você vai fazer a bolsinha. Sabe quando... E sabe que às vezes tem aquelas atividades extras, tipo uma natação, tudo. Verdade. Sempre tem que levar alguma coisinha. Uma bolsinha dessa pra você colocar a toalha, você colocar aquela roupa molhada. Você chega tudo joga pra lavar na máquina e não tem nem dor de cabeça. Até a Lê Legal, o pessoal usa lingerie pra levar na máquina. Até com sacolinhas assim, porque é uma lavagem delicada. Uhum. É que o Oxford, a trama é bem fechada, né? Ah, entendi. Então, normalmente eles fazem naquelas mais teladas, tipo... Ah, é verdade. Pra poder a água entrar melhor. É verdade. Então, agora aqui a gente vem e vai fazer a costura em si, que é a junção. Então, temperatura 4. Agora você vai um pouco... Junta aqui, dobra no meio o saquinho. Ah, uma dica legal pro pessoal de casa. Assim, por que que você pega e não faz dois saquinhos, dois pedaços e junta inteiro? Eu sempre deixo a parte de baixo, que é onde tem o maior peso, sempre sem costura. Entendi. Porque quando você faz peso numa sacolinha, você faz peso aqui, ó. É verdade. Aí não tem costura? O que acontece? Ela fica mais resistente. Dura mais. Dura mais. Maior durabilidade. Tá? E se você for fazer a costura, você faça ela um pouco mais pra cima. É verdade. Pra que o fundo em si não fique com costura. Boa dica, adorei. Uma dica diferente. Ótimo. Provavelmente, se a gente tem alguma coisa meio cortante, pega ali na costura e acaba soltando. E dessa forma, não. A gente vem aqui. De novo, temperatura 4. Agora, o que você vai fazer é um pouco mais lento, ó. Dá 5 segundos pra estabilizar, é muito rápido. Muito! Olha, a Lê ligou aqui o pirógrafo. Ela nem... Antes do in-off aqui que a gente tava, tava totalmente desligado. É, como ele esquenta muito rápido, não há necessidade de eu ficar com ele. Ele ligado. Sim. Diferente de uma amiga que tá aqui embaixo, que é o ferro de passar. É. Que tem que ligar antes. Ligada há um tempão. Aquele nosso pesadelo que é a cola quente, que é aquele mal necessário, sabe? É verdade. Olha que bacana. A Elis Maia perguntou se tem curso de como usar o pirógrafo. Tem sim, Elis. Que bacana. Você pode usar, sim, o uso do pirógrafo assistindo o DVD que vem lá no kit da vitrine. E no YouTube também. Olha só, que legal. Tem uma dúvida aqui. O Duda Vicentim perguntou. A ponta do pirógrafo não fica afetada ou prejudicada por conta do calor? Não. Ela é um material que ele é 100% resistente ao calor. Tá? Então, a temperatura de fusão dele é altíssima, tanto que você não consegue pegar e fazer ponteiras muito diferenciadas disso aqui. Ótimo. Aham. Tá? Tem alguns modelos que a gente consegue fazer, mas tem algumas limitações exatamente por seu aparelho, um material muito resistente ao calor. Verdade. O que acontece é que com muito uso, ela tem um desgaste natural. Claro, é isso que eu ia perguntar, Té. Aí, o que você faz? Ela vai chegar no momento que você vai ligar o seu aparelho e ele não vai funcionar. Certo. Aí você fala, nossa, mas por que? Ele tava funcionando ontem, hoje não tá? Porque o fio abre um microtrinco. Hum, entendi. Você não consegue ver esse trinco. Certo. Mas ele tá lá. E aí não passa corrente elétrica. Ah, entendi. Aí você troca a pontinha e continua trabalhando. Ó, pessoal. Prontinho, ó. Olha, Nanda. Completamente selado. Olha só. Olha isso, gente. Ó. Sem costura nenhuma. Sem costura nenhuma, tá? Completamente selado. Agora eu vou fazer o outro lado aqui. Quer fazer um pouquinho? Que assim você erra. O pessoal de casa já fica sabendo. Já fica, né? Todo mundo já. Porque assim, olha que eu falava. É uma pessoa que faz. Ah, é? É fácil. Peraí, é fácil. Então você vai pegar aqui, vai colocar a pressão na régua. Tá. E vai só deslizar. E eu preciso colocar força? Não, nenhuma. Não precisa colocar força. Tá. Só vai deslizar. Peraí. Entortou a ponta. É. O que que eu fiz? Ana Lari. Fez muita força. Ah, ah. Ah, deslizar de novo. Você viu o truquezinho? Vê se só tá soltando. Ali tá preso. Tá. Por que que acontece isso? Você passou muito rápido. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Ah, agora eu tô fazendo certinho. E deixa eu dar outra dica pro pessoal de casa. Aqui, ó. Você viu que a ponta entortou? É, eu vi. Ela ficou toda esquisita. Eu até fiquei com medo, né? Não acontece nada. Estraguei o brinquedo. Não estraga. Você vai desligar ele, ó. Aí vem com um alicatinho. Ah, entendi. Ele esfria muito rápido. E agora a gente liga de novo e continua a trabalhar. Em cinco segundos ele tá prontinho de novo. Olha, se você até ver a pontinha dele vermelha, olha aí. Ele vê muito rápido. É, ó, a pontinha vermelha. Então, aquela forte que você colocou muita força. Ah, eu já vim com a mão de ferro aqui, né? Com a mão de ferro. É que a gente fala, tem que colocar a força. Eu não preciso, ó. Não, não precisa. Só deslizar lentamente. Olha. Aí, agora eu tô... Aí, é só passar de novo. Aqui, ó. Isso. A catate nunca mexeu, né? Não, nunca mexi, gente. Olha que delícia. Toda vez, ó. Ai, adoro. Olha aí, ó. Mas, Alê, legal que você mostrou aqui. Porque se eu tivesse em casa e acontecesse isso, eu ia falar, meu Deus, mal usei e já estraguei. Não, não estraga. Então, se a pontinha entortou, você desentorta ela e pronto, continua trabalhando. E, Alê, eu tô fazendo no Oxford. Que tecido que tecido que eu posso fazer esse, vamos assim dizer, esse fechamento? Todos os sintéticos. Então, você pode trabalhar no cetim, na organza, no voal. Certo. No tafetá. Então, você tem que fazer o acabamento, sabe? No vestido. Do isso que eu ia falar. Isso. Pode utilizar o pirógrafo. Que, às vezes, qualquer costura ali tem que ser delicada, não tem bainha. Feltro também. O feltro você pode também. Tanto que até no feltro tem aqui os chaveirinhos, todos fechados em feltro, que estão ali do lado. Tem o tênis, ele sela, ele corta junto o feltro. Olha só, vamos mostrar isso. Grande. Ai, gente, eu consegui. Você viu? Fez inteirinho. Olha aí, ó. Eu consegui fazer o fechamento. Ai, que... Vou mostrar o chaveirinho que você falou. Vou pegar aqui até... Ai, gente, tem uma corujinha aqui bem bacana. Tudo isso você fez no feltro com o uso do pirógrafo. Olha aí, ó. Aqui, ó. Corujinha, unicórnio, tudo no feltro, sem costura. Sem costura nenhuma. Nenhuma. E tem enchimento aqui dentro. Tem enchimento. Então, olha aí, ó. Você consegue fazer. Você deixa um pedacinho sem fechar. E aí, depois, você pega e enche e fecha. Ó. Uau! Uma dica legal pra mostrar pro pessoal de casa. O que que ficou diferente entre o meu e entre o seu? Ai, boa. É, eu quero isso a mim. É isso aí. Porque às vezes você tem algumas dúvidas e live é bom por causa disso. É verdade, Alê. Você tira as dúvidas. Ó, o meu, ele ficou bem uniforme. Você tá vendo aqui, ó. Vou colocar aqui em cima da chapa pra você poder enxergar melhor. Ficou bem uniforme. Retinho. O seu, ele ficou com umas... É verdade. Como se fosse... Eu escutei uma rejada. Umas ondinhas aqui. Por que você foi parando, parando, parando. Tenta constante e lento. Só que como isso aqui vai pro avesso, não tem problema. Entendi. Então, vamos fazer acabamento. Vamos fazer acabamento aqui. A gente faz. Olha que arrega bacana. Olha que legal. Aquele cantinho arredondado. Que tá lá embaixo. Ai, ótimo. Sim. Você vem com a régua aqui. Aperta. E, ó. Que também é um pesadelo. Você fazer redondo, né? No tecido, ó. Pronto, ó. Fez o biquinho arredondado de um lado. Olha que delícia. A Mirna é a primeira vez dela na live. Ai, que delícia. Ao vivo, Mirna. Um beijo gigante pra você. Mirna Pereira Moraes. Que delícia. Lenilda perguntou do preço do kit. Tá aparecendo aí pra você o sitezinho pra entrar. O pessoal vai entrar em contato. Vê também o modo de parcelamento. Aquilo que for mais confortável pra você. Mas é uma peça pro resto da sua vida. Com certeza. É perfeito. Então, aqui, quando eu giro do avesso, ó. Ficou perfeito. Não dá nem pra você saber qual o meu lado. É, aí. E com o lado da Tati. Aê. Ficou perfeito. Tá? Pra mostrar isso. Mas agora eu vou fazer a furação que eu acabei esquecendo de fazer. Pra mostrar pro pessoal. Porque é um furinho. Ah, é. Na frente que você vai colocar o barbantezinho. Pra colocar o barbante. Então, aqui, como é que a gente faz o furinho? Você vai pegar. Olha, já fez. Olha que facilidade. Ó, vou colocar aqui e colocar a temperatura 3. Escolhe mais ou menos dois dedos e vai fazer oito furinhos, ó. Um. O Alessio tá fazendo em cima da régua. Em cima da régua. Porque assim, ó. Ah, pra não transpassar o tecido. Ele vai transpassar e vai grudar os dois pedaços, tá? Legal. A Rosemary perguntou, então, dá pra selar o feltro? Dá. Olha aí, que legal. A Mirna, manda beijo pra Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Tá muito calor aí? Acima de 40 graus? Beijos pro Paulo Frontin, então. De Frontin. Vamos lá pro outro lado. Janaína, vai ficar gravada a live? Sim, Jana? Compartilha na sua página. Nesse link de acesso, você pode assistir no momento que você quiser, quando você quiser. Do começo ao fim. Inclusive, tem outras lives também na nossa página da vitrine. Rosângela, onde acho? Esse pirógrafo, ele é da Palanti e você encontra na vitrine do artesanato. Faz sempre oito de cada lado, aqui eu tinha feito seis, fazer mais dois pontinhos, pra dar certinho na hora de você passar. Ah, passar. Isso aqui, ó. Fiz os pontinhos. A vantagem é que esse material que é o Oxford, se você furar ele com a tesoura, ele vai esmagar, sai inteiro. Então, não dá pra você pegar e fazer essa dessa forma. Entendi. Você vai ter que pegar, fazer o furo, fazer aquele caseadinho em volta, ó o pesadelo, né? Não. Então, aqui a gente vai contar um, dois, três, quatro. Então, aqui, a gente vai contar quatro furinhos. Então, e aí coloca aqui. Fitinha, barbantezinho, cordão. Esse aqui é aquele cordão de cetim, que é um pesadelo também. É verdade. A gente vai ensinar pra você pegar e acabar com o pesadelo do cordão, que ele já tá abrindo todo. Já vou mostrar a dica pra vocês. Vamos passar o cordãozinho aqui. Olha, a Emanuele, um beijo lá do YouTube. Jane Freitas perguntou quais os dias que faz ao vivo, segunda a sexta. Todo dia, uma técnica diferente, uma peça diferente, sempre meio dia e meia. Então, tá aí e pode assistir quando você quiser, claro. Mas, querendo fazer perguntas, a gente tá sempre aqui ao vivasso pra vocês. Isso. Muito bom. E aí, quem quiser mais informações, assim, sobre os aparelhos e tiver algumas dúvidas, pode estar em contato diretamente com a Palante. E, Alê, tá, encontra você nas redes sociais? Isso. Me encontra na Alessandra Palante, nas redes sociais. Então, você... Certo. Insta fez? No Insta. Olha que delícia. Ele já ficou... Ah, eu adoro. Escabelado, não tá passando mais direito. Então, o que a gente faz? A coisa legal. Já tá tudo escabelou. Aí, você vem aqui, liga o nosso amigo pirógrafo. Olha que legal, pessoal. E vai dar uma... Pronto. Ótimo. Aí, ele já fechou a pontinha. E não vai mais dar problema pra passar. Olha que legal. Agora, eu só chego aqui e... Olha que delícia. Eu não passo, porque ele não vai ficar mais escabelado, bonito, do jeito que tava, né? A gente vem pra cá. Olha, Fátima Santos, esse pirógrafo serve também pra madeira? Serve? Serve, eu não falei. Gravação na madeira. A gente mostrou, vou deixar aqui. Madeira, couro, cortiça, veludo, plásticos. Pra todos eles. Pra você que está chegando agora. Então, caso você queira fazer, se a mesma capinha de caderno em feltro, você pode fazer. Certo. Olha, e a gente já tá finalizando. Eu sei que... Mas a Alê também trouxe um aplique que tá ali. Isso, eu vou mostrar pra vocês. É um termo... Ah, tá rapidinho. Vamos lá. Olha aí, um termocolante. Isso. Porque a gente tem o termocolante, e às vezes você tem algumas partes do aplique que são complicadas de você pegar e passar. Verdade. Então, como é que a gente faz? Vem aqui, direto na folha do termocolante. Vou pegar esse unicórnio aqui, ó. E você vai contornar ele, ó. Então, aqui você vem e contorna a peça. Aqui, no caso, é um unicórniozinho. Que tá fácil, mas imagina você fazer isso aqui na tesoura. Que pesadelo. Que esse monte de bicos, ó. Que pesadelo você fazer isso na tesoura. E fica perfeitinho, ó. Então, vou mostrar aqui pra vocês e dar uma última dica que eu trouxe aqui. Que vai ajudar muito o pessoal de casa. No material escolar. Olha, tem um perfeito. Só ler rapidinho. Olha só que delícia. Silvia Gimenez está escrevendo aqui. Eu até falei, gente, olha só. Ela adora assistir todos os dias, mas está um frio. Eu falei, meu Deus, aonde que é esse frio? Que dá ainda pra ajudar se tá nevando. Olha que delícia. Ela tá da Itália. Silvia, um beijo pra você. Ainda vou pra Itália, mas eu vou pegar uma estação mais amena, assim. Uma primavera. E quando for pra março abrir, olha que delícia, né? Agora, realmente, quando não é um frio, é o calor muito grande. Extremos, né? Mas aqui também tá quente, Silvia. Tá bem calor aqui. Você vem e passa. E se for um pedacinho, pega o sol. Uau! Legal. Sai inteiro. Aqui tem mais um pedacinho. Você vem aqui e solta. Nossa, ali! Ó, então aqui, ó. Sai inteirinho. Aqui, pra cima, a patinha. Ah, eu já tenho um termocolante em casa. Eu já sei o que que eu vou recortar ele. Ó, essa parte aqui também, que complicadinha do... A patinha. E aqui, um detalhezinho. Que imagina você tirar esse detalhe aqui, ó, com a tesoura. Nossa, imagina! É. Aí você vem aqui com o pirógrafo. Pronto. E pronto. Pronto. Fez o detalhe. Agora é só aplicar ele aqui e brincar. Com o pirógrafo. Ai, que delícia! Brincar pra escrever o nome. Mas antes você tira, a gente acabou esquecendo. Passei, você coloca ela do avesso, tá? Ah, perfeito! Uma dica legal que eu trouxe, pessoal de casa, que a gente falou do material escolar, não foi? Sim, é verdade. Então, aqui, vamos agora pro material escolar. Todo ano, você tem que comprar todo o material pro seu filho. Não, dói, né? E no final do ano, aquele material, ele simplesmente evapora, né? Foi pro Beleléu. Ele foi pro Beleléu. Então, aqui, uma forma do material ter um, tipo, o efeito bumerangue. Ele vai e ele volta. Porque quando você pega e encontra um material gravado com o nome da outra criança, normalmente, a pessoa devolve. É verdade, é isso mesmo. Então, aqui, você vai gravar isso aqui na régua de metal. Olha! Não, na régua de acrílico. Na metal, não. Na régua de acrílico. Você vai colocar o nome na tesourinha do seu filho. Na caneta bique. Na caneta bique. Eu tenho até uma caneta que eu trouxe aqui pra mostrar. Na caneta, nos lápis, na canetinha, em tudo. Perfeito! Na lancheira, nos potinhos que ele leva pra escola. Ah, eu vi um potinho aqui. Isso, eu coloco o nome em tudo. Olha aí, ó. Você coloca o nome no potinho. Então, assim, você pode pegar e colocar. Você fala assim, ah, eu tenho medo de errar. Coloca o nome, no caso, atrás. Eu mostro por aqui. Aí, você escreve isso ali por cima. Aí, vai ficar com a letra bonitinha. Ou, se já tiver um pouco mais de confiança, já escreve direto, ó. Vou escrever aqui. Palante. Ó. Isso aqui. Nunca mais se perde, ó. Ai, que legal. Olha isso, gente. Então, ele fica escrito. Não perde mais. Ó, eu vou mostrar esse aqui também, ó. Por potinho, pra você colocar. Olha aí o padrozinho, que legal. Isso. Você até pintou, né, Alê? É, esse eu pintei com tinta de... Venise acrílico. Show de bola. Só mostrar o lápis. Ai, vai lá, vai lá. Pessoal do tchau. Eu tô dando tchau, gente. Tchau, 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 tchau. O lápis, você vai pegar, vai tirar um pedacinho. Olha só, eu tô adorando. O Diego está aqui, meu grande, lindo diretor. E a Silvia falou que, inclusive, março e abril é frio ainda. Ah, gente, olha aí. Tem que ser maio até setembro. Gostei. Muito bom. Ó, escreve o nome. Ai, Alê. Tá vendo? Prontinho. Olha, Alê. Nossa, e fica lindo, Alê. Fica lindo. Mas tem que tirar essa partezinha. Essa parte do colorido. Do colorido com o estilete. Então, eu espero que as dicas tenham um lugar bastante. Gente, eu amei hoje. Tem que... 2019 tem que vir mais, Alê. Pessoal tá aqui, tem que mandar um beijo. Porque todo mundo tá amando. Tá adorando as dicas. Todo mundo falou que vai fazer o caderno. Opa, que ótimo. E ótimas ideias pro material escolar do seu filho. Tenho certeza que você amou. E se você tá aí agora, aproveita e assista o programa da Claudinha. Pacheco, que tá chegando já lá na Rede Aparecida. E você encontra mais dicas com ela também. E um beijo gigante pra vocês. Beijo. Todos que estão aí. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.